Olá, amiga e amiga baixista! Vamos estudar? Bem, como prometido aí no último vídeo, onde eu falei sobre as notas que devemos evitar, nem todas as escalas têm todas as notas, todas as escalas soam bem, então como prometido lá, eu vou falar nesse vídeo exatamente sobre as escalas que não tem notas para se evitar, que você pode tocar tranquilamente todas as notas que tudo vai dar certo. Aí eu chamo isso de escalas ideais, tá? Bom, são muitas, então eu vou tentar falar das mais comuns aí, das mais usadas, certo? Bem, como a gente chega a essa conclusão de que notas realmente funcionam para o acorde? Em primeiro lugar, essa escala tem que ter as notas que formam o acorde, né? Em segundo lugar, essa escala tem que ter as tensões que esse acorde aceita. É assim que a gente chega a uma escala, certo? Uma escala ideal, vamos dizer assim. Bem, para começar, eu queria falar sobre o dórico, né? Que é o segundo grau dos modos gregos, e que é ótima, né? Para acorde menor, menor com sexta ou menor com sétima, né? Exatamente por isso que eu falei anteriormente, tem todas as notas do acorde, todas as tensões corretas para o acorde, que o pessoal da harmonia vai estar tocando, então quer dizer, tudo vai soar bem. Bom, para acorde maior, ou maior com tríade, ou com sétima maior, ou com sexta, é muito comum a gente já pensar direto no jônico, né? Claro, ótima escala, sem problema, mas ela tem aquela quarta justa, que é importante a gente evitar, como eu falei no vídeo anterior. Então o ideal seria o quarto grau, né? Dos modos gregos, que é o Lídio, que tem a quarta aumentada, né? Agora, não quer dizer que essa quarta aumentada, gente, vai ficar super legal. Certo? Vai depender muito do contexto, vai depender muito do estilo musical, vai depender muito do que está rolando de harmonia, tá? Então não vá pensando assim, ah, vou tocar a quarta aumentada, todo acorde maior que vai ficar legal. É, nem sempre, tá? Agora, uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado é com o acorde dominante, né? Que é o acorde maior com sétima menor. Por quê? Porque ele tem muitas possibilidades. Ele é um acorde que tem muitas possibilidades, por ele já ter um som tenso, né? A sonoridade desse acorde é tensa, né? Enquanto você toca um sétima maior, bonitinho, né? Sexta menor com sétima, né? Tudo fica, soa mais tranquilo, né? O dominante já é tenso. Então quer dizer que ele aceita mais sonoridades, pelo próprio som dele já ser tenso, né? Então, vai depender muito da questão, das tensões que esse acorde vai ter, né? Que o pessoal da harmonia está fazendo e tudo mais, né? Vai depender muito disso. E do contexto harmônico e tudo mais, né? Por isso que eu volto a dizer, tem que estudar a harmonia, cara. Quer improvisar, tem que estudar a harmonia. Senão você não consegue entender todas essas coisas, tá? Bom, então, digamos que esse acorde tenha as tensões mais tranquilas aí, como nona, décima terceira, né? O mixolide, como eu disse, é um pouco problema por conta da quarta justa, mas vamos tocar, sem problema. O ideal seria o quarto grau da menor melódica, que é o mixolide com a quarta aumentada, ou lide, bemol sete, aí o nome, tanto faz, tá? Certo? Vamos chegar no mesmo lugar. Então essa seria a mais legal. Agora, existem outras escalas que você pode tocar sem se preocupar em editar nota em cima desse acorde também, como a Tons Inteiros, Dondim, né? Que é a dominante diminuta, só que lembrando, você está indo cada vez mais para mais tensão, quer dizer, para mais outside, como a gente diz, né? Cada vez seguindo para uma sonoridade mais densa em cima desse acorde, tá? Bom, e aí, assim, para acorde diminuto, a gente usa, ao contrário dessa última escala que eu falei, que é a Dindom, diminuta dominante, né? Que ela é formada sempre por um tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom. Mesmo esquema, escala ideal para acorde diminuto, tudo vai correr bem, né? Ou correr bem em cima do acorde, são as tensões corretas e tudo mais. Certo? E um outro capítulo à parte é o meio diminuto, né? Porque geralmente o acorde meio diminuto a gente usa em cadências, né? Fazendo aquela cadência 2, meio diminuto, 5, para resolver em um acorde X. Então, às vezes, tocar uma escala específica para esse acorde vai atrapalhar um pouco a sonoridade dessa cadência toda, né? Então é um acorde que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, se ele tiver paradão, ah, a ênfase da harmonia for só esse acorde, né? Esse acorde ficar parado por vários compassos, aí o ideal é a gente usar o sexto grau da menor melódica, né? Que é o lócrico nona maior. Certo? Bom, agora vamos lembrar o seguinte, gente. Não quer dizer que você, então, não vai mais tocar as outras escalas. Ah, não vou mais tocar jônico, esquece o mixolídio, deixa pra lá o lócrico, o frívio. Não, não é isso. Lembrando, notas a se evitar são notas para você não parar, não dar ênfase nela. Agora, como passagem, é ótimo, porque isso vai criando outros sons dentro do seu fraseado. Se você passa por essa nota no meio do seu fraseado, ela está lá, quem está ouvindo está escutando essa nota. Certo? Então, não tem problema nenhum, tá? O ideal é você sempre analisar as coisas. O que você quer fazer? Que tipo de som você quer? Como você quer soar no seu improviso? Certo? Então, como sempre, finalizando aqui, espero que eu tenha te ajudado, né? De alguma forma. Espero que tenha te clareado alguma coisa aí. Não deixe de comentar, dê suas sugestões, certo? Ok? Explore o canal. Se não se inscreveu, se inscreva. E é isso aí. Vamos estudar!